Oi gente, aqui é a Taz de Pronome Interrogativo e eu vou te dar 5 motivos pra ler Dois Irmãos do Incrível Maravilhoso Salve, salve, Milton Ratum Mas antes de falar sobre os motivos, já deixa seu joinha aqui no vídeo que ajuda muito Me segue lá nas redes sociais pra gente bater um papo e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então caso você não conheça a história de Dois Irmãos ela é narrada pelo filho da empregada que viveu na casa dessa família durante 30 anos e aí ele vai contar a história ali dos gêmeos dos irmãos gêmeos Jacob e Omar E esses irmãos, eles têm conflitos, eles são muito diferentes um do outro e é exatamente sobre o que essa história é, né? Exatamente, né? Essa história é sobre isso e um pouco mais é uma história sobre paixão, vingança, incesto e por aí vai E o primeiro motivo pra você ler Dois Irmãos é que ele se passa em Manaus A maioria dos livros nacionais que a gente lê se passa em São Paulo, no Rio de Janeiro mas esse aqui não, é Manaus e a gente vai ver muitos elementos, comidas e muitas outras coisas dessa região E outra coisa muito legal é que o Milton Ratum é de Manaus então ele traz muita coisa ali da sua vivência, da sua experiência de tudo que ele conheceu de Manaus e viveu de Manaus pra história então essa é uma coisa muito incrível E outro ponto que eu acho assim, na história, a melhor coisa de se ver é que tanto Manaus quanto Rio Negro, eles são elementos muito vivos dentro da história porque você juntando os dois, você acaba acompanhando a cronologia da história é a cidade, o rio, então assim, eles fazem muito parte da história, são quase personagens também e isso é encantador O segundo motivo pra você ler é que esse livro não é apenas sobre tensões e diferenças entre irmãos na verdade a gente acaba vendo essas tensões entre a questão do cristianismo, do islamismo a Europa e a América do Sul, homens, mulheres então a gente vê muitas coisas nesse tipo, no estilo Esaú, Jacó, Caim e Abel então assim, foi um livro que você acaba vendo além das diferenças familiares a gente vê muito além disso e gente, ai, Milton Ratum, eu te amo, cara O terceiro motivo é que o Milton Ratum é um artista tipo, esse livro não é apenas pra enaltecer e mostrar tudo o que Manaus tem, sabe vai muito além disso, a gente acaba vendo as metáforas que o autor cria essa questão do mundo moderno com o mundo bíblico essa diferença, tudo isso que acontece e você acaba se sentindo preso justamente pela forma como ele conduz a história como ele constrói a história como o narrador vai se mostrando ao longo da história e gente, sério, eu amo muito o Milton Ratum a forma que ele escreve, os livros que ele escreveu até hoje são todos encantadores com metáforas assim que te tocam, sabe como eu disse no início, a coisa do Rio a coisa de Manaus tudo se juntando à história tudo fazendo parte de uma coisa só e isso é muito incrível ele não é apenas um escritor ele não trabalha apenas com palavras, sabe ele mexe com a sua imaginação de uma forma incrível ele é um artista maravilhoso o quarto motivo tá bem aqui nas minhas mãos é a história de dois irmãos foi adaptada pelo Fabio Moon e pelo Gabriel Barr esses quadrinistas incríveis que a gente já conhece trabalha ali em The Tripper e também eles criaram muitas outras coisas e uma delas foi Dois Irmãos e o roteiro é incrível, a história é incrível o traço que eles fazem é maravilhoso gente, sério, é tipo se você tiver a oportunidade de ter essa graphic novel aqui tenha, porque é um trabalho primoroso é incrível e o quinto e último motivo é que dia 9 de janeiro estreia Dois Irmãos, a minissérie na Globo então, gente, caso você tenha a oportunidade de ler antes de assistir a minissérie faça isso, porque a minissérie que tem 10 episódios tá linda, tem uma fotografia maravilhosa o figurino tá incrível tem Kawan Raymond como os irmãos lá gêmeos como Jacob e o Omar gente, tá incrível, sério ai, eu quero muito e você, já leu Dois Irmãos? me diz aqui nos comentários o que você achou se gostou, se não gostou e caso você não tenha lido me diz também se eu consegui te convencer com esses 5 motivos pra você ler esse livro que é maravilhoso então é isso, gente não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar seu joinha me seguir nas redes sociais e assista também o outro vídeo que vai estar por aqui até o próximo vídeo um super beijo e tchau, tchau tchau